Veja o que aconteceu O culpado fui eu de aceitar esse amor Nunca pensei que mais tarde Você fosse mentir pra esse alguém que te adora Eu hoje já não sou mais o mesmo Que senti o prazer de te amar com vontade Meu coração já trancou Sua última porta por infelicidade Eu feito louco te amando Fui me entregando Em seus braços eu perdia O controle de tudo Sem saber a verdade Se me amava ou fingia Volto de palha O seu amor foi se apagando tão depressa Você deixou meu coração em mil pedaços De um amor tão longo Que eu sentia por você Volto de palha Aquele amor que parecia quase certo Você brincou, feriu demais meu sentimento E conseguiu fazer da minha vida um inferno Eu feito louco te amando Eu feito louco te amando Tão depressa Tão depressa Você deixou meu coração em mil pedaços De um amor tão longo De um amor tão longo Que eu sentia por você Volto de palha Aquele amor que parecia quase certo Você brincou Você brincou, feriu demais meu sentimento E conseguiu fazer da minha vida um inferno